E a meta para esse vídeo é de 200 likes, 20 comentários, tá? E 6 compartilhamentos. Caso contrário, o vídeo não aparecerá nas pesquisas do YouTube. Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje é pedido de uma lindona aqui pra eu refazer o molde da Orquídea Bambu, tá? Você vai dobrar aqui um pedacinho, certo? Pode cortar toda a largura da folha, se você quiser maior, você pode dobrar dessa parte assim, tá? Pra o molde ficar maior, certo? Aqui você vai deixar uma pontinha. E pode cortar assim, afinando. Viu? A gente vai cortar assim. Pode deixar larguinha, que quando você aquecer e moldar, ela vai ficar um pouco menor. Viu? A gente vai ficar um pouco menor. Quê? Viu? A gente vai trabalhar. Viu? A gente vai tirar essa parte. Viu? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal